Tô sozinha, ela não tá aqui, eu tô sozinha. Cheirinho de sucesso! Ela não tá aqui, e eu tô sozinha. Pra mim, né? Na verdade eu acho que vai dar problema, né? Você não sabe, rapaziada, tá começando mais um Dente Prevenida aqui no canal. É, gente, hoje tá diferente. Hoje eu tô uma coisa do centro, uma merda. A gente tá me sentando, eu acho que a gente vai olhar esse sutiinho aqui. Não liga pro seu gendal não, é? Então, hoje vai ser um vídeo bem polêmico, eu sei que vocês estão vendo mesmo. Eu sei que depois desse vídeo a gente vai se estressar. Não, eu vou direto do mim, porque... Eu vou editar. Mas assim, gente, eu fiz algumas perguntas que eu queria saber, é óbvio, mas não tão pesadas. Gente, eu tenho uma oportunidade, eu vou usar essa oportunidade. Então, é o seguinte, pra você que quer que de paraquedas vai deixar um like, já vai se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, se inscreve. Comenta aí embaixo, ativa o sininho e fala do canal. Canal Nomegaste, vou deixar aquele vídeo aqui na descrição. Canal Nomegaste vai estar embaixo do Canal Nomegaste. Vão lá, é um canal super legal. E é isso, gente. Vamos parar de desenrolar. E aí, pra lá? Vou tocar, vou tocar. Meio. Pode começar. Gente, ó, ai, tô nervosa. Mano, você tem demência? Eu tô nervosa. A primeira pergunta é simples. Ó, não vale mentir. Tá, eu não vou mentir. Eu falei pra você. Primeiro, já mentiu alguma vez pra mim? Pra falar a verdade. Tá, tá, tá. Deixa eu lembrar. Mentir. Eu acho que já. Vai dar merda, vai dar merda. Mas eu não me lembro o quê, calma. Você já me livrou, né? Já. Tá. Eu acho que foi muito, tipo, não é mentira, mentira, mentira. Já ouvi. Foi tipo, é porque ela descobre. Gente, então. A mentira é o seguinte. A Lívia não gostava que, tipo, eu não é que eu não ficava na praça frequentemente. Eu não gostava disso. Até depois que eu comecei a namorar com ela. E aí, até um dia, ela não estudava mais. Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha ficado na praça. Eu falei que não. Eu falei que tinha. Eu falei que tinha direto pra casa. E eu tinha. Eu fiquei uns 10 ou 15 minutos lá. Ah. Esperando, eu acho que foi. Tá vendo aí, ó. Você acha que namorinha a pessoa fala que. Ah, eu nunca vou mentir pra você. Eu nunca menti pra você. É mentira. Aí, ó. Eu estava esperando alguém pra ir comigo pra casa. E você nasceu com essa pessoa aqui. Não, mas é porque essa pessoa não interessa. Ih, ó. Tá vendo a gente. Beijo. Mas eu fui sincera. Fui sincera. Tem que ser na dura. Tá vendo. Vamos lá. Gente, a minha é as danas. Nome da menina que você... Nome da menina que marcou a sua vida além de mim. Eita, porra. Eu acho que não tem. Não. Não venha com isso. Não venha com isso. Não tem mesmo. Não é possível. Não tem. Não tem. Não tem. Tipo assim... No começo... Tipo assim... Sabe aquela paixãozinha? Mas que marcou, marcou a minha vida? Não tem. Nada? Nada. Como eu já falei pra você várias mil vezes. Gente, eu sempre namorei. Tipo assim, dava dois meses de namoro e terminava. Então nunca teve, gente. Uma pessoa que marcou a minha vida. E, gente, eu... Por ninguém que falece. Quando eu digo a mente, eu sei que não está mentindo. Então... Eu não vou falar a verdade. Não. Eu não sei. Eu gostei de gravar até. Pra falar... Cara... Hoje em dia... Você se pega pensando na sua ex? Não. Não. Você não pensa nela? Nunca, nunca, nunca. Nem no comecinho. No começo do namoro? Você sabe. No começo do namoro, gente... Eu não fui recaída e nem fui, tipo, querendo voltar com ela, não. Mas ela... A Lívia sabe que minha ex me perturbava muito, não é, amor? Me perturbava, tipo, demais da conta, muito. Me ligava. Ficava mandando mensagem. É, a gente quase terminou com a vez. É. E... É impossível. A pessoa fica te mandando mensagem. Eu não lembrava do passado que foi com ela. Eu ficava pensando por que ela me ligava. Só isso. Tudo bem. Entendi. Vai. Nossa, eu estou vestindo esse corpo de dó, né? Já... Muito bem. Está comendo. Dói, dói muito. Já sentiu vontade de terminar comigo? Falei a verdade. Já. Caralho, o maluco é brabo. Sério. Foi numa época que a gente estava brigando demais. A gente estava brigando muito, gente. Brigando muito, muito, muito. Tipo, todo dia briga, sabe? Era... Cara, era 24 horas brigando. E eu falei que não queria aquilo pra mim. Eu queria terminar com você. Só que daí eu pensei. Cara, eu não vou deixar ela embora. Eu não vou largar ela. Tânia. E a gente já pensei assim. Não tem uma coisa. Não. Eu. Já recebeu alguma mensagem da sua ex e não me contou? E se já pagou alguma mensagem, pra mim não vir. Tipo assim, que você está do meu lado e você recebeu uma mensagem. Uma mensagem da sua ex. Que você não quer... Não, acho que não é nem... Não foi nem na... Já recebi sim. E não foi nem na questão dela não... De ser perigoso... No caso da Lívia ver. Ou com uma coisa proibida. Não foi. Tipo, a pessoa... Essa mesma pessoa, que me perturbou muito, me mandou um oi. E a Lívia estava... Não, a Lívia não estava do meu lado. Eu não lembro o que você estava fazendo. Mas a gente ia morar com a gente. E eu fui lá e apaguei. Tipo, eu não visualizei. Eu acho que eu visualizei, apaguei. E deixei pra lá. Ah, bem. E eu sempre te pedi pra... Não, mas... Não, eu sei. Eu sempre... Sabe por quê, gente? Porque sempre... Quando ela me mandava mensagem, sempre causava um mal-estar horrível. Não era... Sempre causava um mal-estar horrível no meu relacionamento. Então eu preferia evitar que eu... Eu não respondi ela. E eu só apaguei e acabou. Tá grandinho. Marissa. Tô de ser sincera. Se Deus... Tô de ser sincera. Você olha pra mulheres na rua quando não estar comigo. Fala a verdade. Não. Tu deixa de ser mentirosa, bicha! Gente... Não, eu tô... Você tá cortando a cabeça. Eu tô... Sim, eu já olhei. Eu já olhei o meu filho. Eu já olhei o meu filho. Sim, eu sei disso. É impossível. Mas sabe assim, tipo de... Gente, porque eu sou uma pessoa que... Por exemplo, ela eu não conheço ela. Ela tá passando a rua. O cabelo dele é maravilhoso. Eu olho querendo pra mim. Entendeu? Aquele cabelo. Não, eu não estou falando de... Tipo de... Eu vou só olhar pra uma mulher que vai gostar do ela. Eu falo de... Porra! Que mulher gata! Já. Então... Eu sabia, gente. Se sincera. Eu. Já olhou pra rua, menina. Na rua. E achou gostosa. Já vai. Já vai. Não! Não, gente. É a mesma coisa que você. Não, não tô falando disso também. Estima com outra cara, não. É claro que é. Não tô falando. Claro que é. Não, não estou falando. Eu falei sim. Eu falei que às vezes eu olho... Por exemplo... Gente, eu sempre quis ter barriga chapada. Eu nunca consegui. Quase consegui. Não, gente. Entendeu? O que é dentro do meu corpo. Mas ela falou já... Tipo de outra forma. Não, não é uma forma de tipo... Ah, eu quero aquela mulher pra mim. Não, eu também não. A mulher é bonita. A mulher tem um corpo bonito. Aí você achou gostosa. Não, gente. Eu vou achar o que? Ela fez? Sim. Vamos começar mais tarde, tá? Não vamos nada. Vamos lá. A gente veio fazer mais perguntas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo. Pra gente trazer de novo. Mais uma vez. É a última? É a última pergunta. A menina, no caso. Essa aqui. Qual relacionamento você voltaria? Não vale dizer nenhum. Vou deixar bem claro aqui. Qual relacionamento eu voltaria? Calma, porque tem várias. Ah, tem várias. Detalhes. Nossa. Tá. Eu voltarei com... No caso, nem é uma menina. É um menino. Porque assim, gente. Ele me tratava muito bem, sabe? Ele me tratava muito bem mesmo. Ele nunca me desrespeitou. Só... Ele tentou. Aí eu terminei. Porque... Não precisa de detalhes. Porque eu quero saber a sua vida pessoal com ele. Então. Ela foi. E é... Eu voltaria com ele. Por que menina não? Porque... Ela não prestava. Era só pra... Deve me preocupar, gente? Ela queria voltar com eles? Ela não prestava muito bem. É... A última. Já pensou em me trair? Ou me largar pra ficar com alguém? Cara... Não. Não. Nunca pensei de trair. E largar... Me largar pra ficar com outra pessoa? Não. Se largar pra ficar com outra pessoa... Não, também. Sempre pra mim é uma traição, né? Não. Certeza, Vitória? Porque, gente... Eu sempre fui pra Lívia. Falei assim... Lívia, se um dia a gente tem... Não, porque ela sempre foi safada. Ela... Ela traiu todos os... Boa, abri logo o pouquinho o negócio. Ela traiu todos os... Porque ela já lembrou. Gente, mas assim... Eu falo pra ela que eu não me orgulho de falar isso pra todo mundo que eu já traí. É feio. Se quiser cortar essa parte, você corta aqui, né? É feio, gente. Esse é uma situação. Eu não me orgulho disso. Então... Gente... E esse foi o vídeo. O... 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 A senhora acaba da palavra, né? É... Gente... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês deixam aí embaixo. Pedindo que a gente vai trazer mais... É... Vídeo como esse. Vídeo como esse. E perguntas bem mais, né? Isso aí. Se já... Já, já que vocês querem. Vamos botar eles pra participar disso. Gente, é o seguinte. Pra quem não segue a gente no Instagram, vai no Instagram. E manda na nossa direct. Pergunte-me, pra mim, pra Lívia. Dela e no meu. Vou deixar aqui embaixo. Perguntas. Desses tipos de perguntas, assim. Que a gente vai trazer um outro vídeo pra vocês. É claro, se vocês gostaram. Com as duas perguntas. Com as perguntas de vocês. Que aí vocês vão pegar pesado mesmo. É, porque no vídeo que a gente fez, eu nunca, a gente pegara o super pesado. Isso aí. Então... Então vocês vão lá na nossa direct. Mas... Ah, mas... É, eu posso deixar aqui embaixo. Não, gente. Vai lá no nosso Instagram. No nosso Instagram. E na nossa direct. Pra mim não saber dela e pra ela não saber as minhas perguntas. Isso aí. E pra quem gostou desse vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho. Esse papel aqui, ó. É guarda. É, gente. É isso. Um beijo.